Mácia Filipe E a galera ainda bate palma Abre a hora e aumenta o paredão O grave chega, treme com o bumbum dela no chão Bebezinha desce, desce, desce A bebezinha sobe, 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 sobe A bebezinha desce, 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 desce Quem ficar com ela vai ter seu dia de sorte A bebezinha desce, 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 desce A bebezinha sobe, 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 sobe A bebezinha desce, 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 desce Quem ficar com ela vai ter seu dia de sorte Ela vem as produções Excelência, manjerrinha, manjerrinha, vossa e filhinha Majora sobe, supernomenal em apostas Ela chega na festa de vestido coladinho Mostrando seu talento, descendo devagarinho Quem sabe faz ao vivo Ela não dança, ela dá aula E a galera ainda bate palma Abre a onda e aumenta o paredão O grave chega e vem com o bumbum dela no chão A bebezinha desce, 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 desce A bebezinha sobe, 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 sobe A bebezinha desce, 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 desce Quem ficar com ela vai ter seu dia de sorte A bebezinha desce, 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 desce A bebezinha sobe, 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 sobe A bebezinha desce, 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 desce Quem ficar com ela vai ter seu dia de sorte É TN, gramações, avião, CEDES André, assim, por bom Danilo CEDES de Teresina